Eu já nasci para ser músico, eu sinto isso, porque depois minha mãe contou umas histórias que com um ano e meio eu ouvi aquela música Nonaná, que era uma música cubana, e eu comecei a, eu gostava tanto da música que eu puxava a saia dela, de tanto que eu pedia para tocar aquela música, eu gostava, era uma coisa ritmada, e o pessoal fala, ah, Toninho Otto é o rei da harmonia, mas que nada, eu adoro a coisa rítmica também, porque está no sangue, descendente de índio, dos portugueses, dinamarqueses e tal. Eu lembro que eu era menina, as minhas irmãs mais velhas se vestiam com aquelas saias longas, imitando aqueles charlestons, aquelas coisas, né, teatrais, os cancãs da vida lá da broda e tudo, a gente ouvia naqueles rádios antigos, né, eu não me lembro pontualmente cada coisa, mas assim, a primeira música que eu, que eu comecei, quando comecei a tocar o violão, aí eu já estava na rua, na rua Araxá, eu tinha 10 anos de idade, quando meu irmão, minha mãe me mostrou o primeiro acorde, que era um Lá menor, geralmente o pessoal aprende o Dó maior primeiro, eu aprendi o Lá menor, que é um acorde relativo, e é um acorde mais triste, né, um acorde mais, é, mais do coração, né, e é para onde a minha música foi, é uma música mais romântica, mais sentida e tal. E eu me lembro que a primeira música, com dois dedos, eu tocava assim, uma música do Adi Barroso. E logo depois eu comecei a tocar outras músicas e, e já, já com três dedos e tudo, comecei a tentar esboçar um samba, logo, três anos depois, aos 13 anos, eu fiz uma música, é, que meu irmão tinha vindo do Rio de Janeiro, ele me mostrou a batida da Bossa Nova, com aquela música do Tom Jobim e o Vinícius, que é o Corcovado, né, Nunca tinha um violão, esse amor, uma canção, por aí vai, e eu fiz, Vem meu barquinho, vem me buscar, quer dizer, o mineiro já querendo falar de mar, né, Nasceu, da flor, o perfume que me fez lembrar você. Pois é, essa música, o Flochira Saudade, daquela época da Bossa Nova, né, com a Júnia Horta, no final dos anos 60, né, me deu até a, né, a felicidade de poder ter essa música classificada naquele Festival Internacional da Canção, fomos para o Rio de Janeiro. Bom, logo depois dessa fase, vamos dizer assim, familiar, né, com os parceiros, Júnia, a Gilda, né, minha irmã Berenice, que é um pouco mais velha que eu, e a Lena, mais caçula, que, na verdade, estava todo mundo já sintonizado na música, e meu irmão já era um músico profissional, o Paulinho, né, e já ia na noite, com seu contrabaixo grande, num carro pequeno, ou num Oldsmobile, né, daquela época, um carro antigo, até depois aprendi a dirigir nele e tal, foi um barato, e ele levava aquele contrabaixo, ele, de certa maneira, ele sustentou, ajudou a sustentar, como se diz, a criar a família, né, ajudar em casa, tocando na noite. Saindo um pouco de casa, eu conheci uns amigos lá, da adolescência, do Colégio Arnaldo, eram funcionários, foi um colégio que eu adorava e tudo, e pena que eu fui expulso, ganhei dois cartões azuis, mas é porque eu era muito distraído, eu ficava pegando, eu pegava papel para poder, do caderno, para escrever letra de música, o pessoal falava, você, a Toninho não quer nada com a dureza, ele está sintonizado sempre numa outra coisa e tal. Eu acabei conhecendo o Arnaldo, um amigo meu, da adolescência, o Arnaldo, a gente chamava ele de Simonal, o Arnaldo Pereira da Cruz, e ele fez uma única letra para mim, e virou meu parceiro, uma música que, assim, quer qualquer, florista de jardim, liana, e por aí vai, uma música que eu gosto demais, e raramente eu toco em show com letra, mas eu deveria cantar, viu, Arnaldo? Porque você é uma pessoa muito especial para mim, eu te adoro demais, te amo muito, e a gente andava pelas ruas de Belo Horizonte, numa época que se podia andar tranquilo nas ruas, mas a gente cantava, fazia muita serenata com o Rubens, que foi um outro parceiro da adolescência. O Rubens a gente se conhecia também ali na rua, quando morava na rua Ponte Nova, aliás, morava na rua Araxá, em frente ao Colégio Batista, onde tem muitas histórias para contar, mas eu acho que essa fase de composições com o Rubens foi muito importante, porque ele era bitomaníaco, mas ele tinha uma sensibilidade também de tocar o João Gilberto, e ele era muito bom de letra, tinha muitas ideias, e na época ele estava apaixonado por uma menina, a Rúbia, e todas as canções que ele fazia, ele fazia pensando na Rúbia. E eu compunho as melodias pensando nos meus amores platônicos, né, a Margarete, a Liana, e várias outras meninas daquela época que a gente ficava, de certa forma, assim, apaixonado, né, e eu era muito mais platônico do que tudo. E com o Rubens, a primeira música que a gente fez foi assim, o Você Que Não Vem. Por aí vai. Essa música a gente cansou de tocar nas noites, Bela Horizontina, na casa da Rúbia, na casa de outras namoradas minhas, platônicas ou não, de outras pessoas, namorados do Arnaldo, e tudo serve para inspirar, né. Eu me lembro que muita gente fala, ah, o Tom Jobim se inspirava em umas coisas do, como é que chama, do grande Chopin, né, o Frederic Chopin, o francês, né. Eu acho que tudo é uma reciclagem, né, a gente ouve umas coisas para se inspirar, para dar uma, né, te dar uma, para você chegar, né, num lugar legal musicalmente, e dali você partir para uma coisa própria, partir para uma história natural. Então a maioria das minhas músicas, inclusive, foram feitas assim. Eu começava a tocar, talvez... Aí eu partia para uma outra canção, já fiz uma outra música aqui, né, então sempre foi assim. Cada música minha, você vê, é um viver de amor, né, por exemplo. Meu Canário Vizinho Azul. Litoral. Manoel Audaz. São de Brasília. Pedal da Lua. Dona Lua. Dona Lua. Igreja do Pilar Então vocês veem assim, em quase 10 músicas que eu toquei aqui rapidamente Sem programar, então cada uma música tem uma cor Então cada música vem acompanhada de toda a minha informação de arranjo Tudo que eu ouvi de Henry Mancini, de Nelson Ryder, de Count Bass Orquestra, Duke Ellington Todas aquelas bandas, foram os guitarristas que me influenciaram Wes Montgomery, Miles Davis, o próprio Frank Sinatra, do quem era fã demais Depois o Coltrane, Ravel, todos esses craques no mundo inteiro O Milton, que eu conheci cedo, era menino, tinha uns 15 e ele tinha uns 19, 20 anos E a vida inteira eu sempre quis sair dos modismos Sempre quis sair de qualquer outro trabalho musical que pudesse distorcer o meu trabalho Como de repente, que são trabalhos dignos também, vamos dizer assim Que é fazer trilhas, é fazer jingles, é trabalhar em música para teatro E tudo, mas eu sempre quis a maior liberdade possível musical Eu saí de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, né? A treca é uma letra do Fernando Branche, que antes me expulsou no bom sentido Quando eu estava indo por ele, ele fez Ó Minas Gerais, um caminhão Leva quem ficou por 20 anos ou mais Né? Então assim, depois dessa música do Akió Eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o Litoral com o Ronaldo Bass Litoral é chão que acaba em mar Litoral é mar de água clara e eu volto Nossa senhora, né, quer dizer, falando volto, mas na verdade eu estava indo Começou uma nova fase na minha carreira, né? Aí eu já conheci o mar, inclusive o Novelli tentou me vender um pedaço da praia do Arpoador E falando, ó Toninho, você tirou o exame médico aqui para vir na praia? Eu falei, não, não tirei o exame médico não Ele falou assim, ah, então não vai dar para ficar aqui não Eu já estava indo embora Quando os caras falaram, ó Toninho, deixa você ser bobo, você é mineiro, você é um goiabão Cara, essas coisas acontecem, né? E eu caí igual um patinho na história do Novelli Que era um músico pernambucano Que chegou no Rio de Janeiro, mas ficou logo apaixonado pela música dos mineiros lá Adorava o Milton A gente acabou tocando, fazendo um trabalho do Clube da Esquina junto E vários outros trabalhos do Novelli Uma das primeiras pessoas que eu conheci Na época o Gelaldinho Azevedo Que é um grande fã que eu tenho Mas a época do Rio foi muito importante Porque dali eu conheci no Festival da Canção Conheci Joyce, o grupo MPB4, o Eduardo Conde O finado Eduardo Conde, grande amigo, cantor Dava uma música minha naquela época Quem mais? João Bosco, né? Tom Jobim, Chico Buarque Todo mundo estava lá com o Caetano E foi impressionante, né? O Fagner Então assim, de conhecer tantos outros compositores Que não chegaram ao top da música brasileira Muitas vezes porque eles também não gostavam de fazer concessão Não foram compositores de música de sucesso Assim, igual a mídia às vezes necessita, né? E fora os mineiros, o Nelson Andres O próprio Tavito, que fez o Rua Ramalhete Enfim, só tinha um músico bom no Rio de Janeiro A Alaíde Costa, as cantoras Alaíde A Leninha Andrade, Nana Caymmi Então, quando eu estive no Rio Aí eu comecei a morar no Rio Inclusive através de um convite do Nelson Ângelo E eu me lembro que eu fiz na casa do Nelson Uma música que era o Meu Canário Vizinho Azul Hoje morreu mais um dia Na volta do mar Rua rimeira, ovo de cera Peixe reparrancar Peixe de marão Desce a rede, eu abarco Espero pelo que vier Hoje morreu meu Canário Vizinho Azul Cantar de manhã fica aquele som nasal Mas enfim, eu fiz essa música na casa do Nelsinho E o Nelsinho, na época, morando com a cantora Joyce Eles criaram um grupo a tribo Tava morando também o Novelli, a esposa do Novelli, a Lucy E me chamaram pra morar junto também Naquela comunidade assim, lá no Jardim Botânico E fiz essa música naquela época, em 1970 E foi aí que começou tudo O Nelson conseguiu pra mim uma audição com a Elis Regina Que a gente já tinha tocado em Belo Horizonte, Minas Gerais Com dois violões, duas guitarras E era maravilhoso o som que a gente criava O som das cachoeiras, das pedras preciosas de Minas e tal Logo depois da Elis veio o Clube da Esquina Que foi um marco, o maior marco musical que já houve depois do Estouro da Bossa Nova Musicalmente no Brasil Era uma época que o auge no Brasil era a música pop internacional Principalmente a música, o rock inglês e o pop americano James Taylor, Jimi Hendrix, Ten Years After Aquele Alvin Lee, Emerson Lake & Palmer Todas essas bandas maravilhosas, o Yes, o Genesis E eu me lembro que várias músicas que eu fiz nessa época Todos tiveram essa batida pop E no ar livre, corpo livre, Manuel Aldaz O próprio Diana Vela e a minha volta à nossa casa Já não te encontro alegre e quase humana E por aí vai, o Diana Várias músicas que eu fiz nessa época Eu ouvi o Anca Um dia Então foram músicas que tinham sempre esse backbeat, né? O Lou e o Beto eram adolescentes O Beto sempre gostou de usar um chapéu O Lou com aquele violão dele no saquinho lá e tal Às vezes eu passava assim Eles falavam Aquele Bossa Nova Vista, sofisticado, fresco e tal E eu falava Aqueles babacas dos roqueiros lá Que eles adoravam os Beatles e tudo Mas acabou a gente se encontrando em 69 No Festival Estudativo da Canção Como vieram também o Tavito, o Tavinho Moura O pessoal começou a pintar também nessa época aí E aí ficou todo mundo amigo, ficou tudo certo Isso foi um pouco E ali ficava assim Meu apartamento junto com o Beto Guedes O Edifício ali na Rua Tupis Era do lado, 50 metros do Edifício Levy Onde morava a família do Loboes com o Milton Então foram as coincidências da vida E anos depois, 5 anos depois Eu já estava no Rio de Janeiro Quando aconteceu o Movimento Clube da Esquina Quando o Milton chamou todos esses amigos Mas eu estava tão enfronhado Tão no meio daquelas gravações Tudo que eu não tive tempo de passar aquele mês inteiro em Mar Azul Na praia de Piratininga, em Niterói Onde foram criadas as músicas do Clube da Esquina Tanto que acabou não saindo nenhuma música minha no Clube da Esquina número 1 E na época o Bituca ainda quase gravou o Diana Que ele adorava e tudo Mas eu acabei tendo uma participação importante no Clube da Esquina Como instrumentista Toquei contrabaixo acústico, baixo elétrico Percussão, cantei, violão, guitarra, aquelas coisas todas Até piano deve ter arranhado um tiquinho lá Fizemos esse trabalho que hoje é fruto musical ainda Muito consistente Vai ser durante muitos anos, décadas e séculos Que é a música do Clube da Esquina A primeira vez fora do Brasil Minha experiência musical foi em Los Angeles Lá na praia de Malibu No estúdio do grupo The Band Que acompanhava o Bob Dylan Grande cantor, inglês, compositor E foi um barato A gente foi com o Robertinho O Novelli de baixo Pra gravar com o Milton Nascimento Ele dá o Milton Bituca E me lembro que lá eu conheci várias pessoas O Jorge, um músico de referência no Brasil Ele fala do Toninho Horta Ele não cansa de ouvir aqueles discos meus antigos O próprio Ed Mota também fala O disco branco do Toninho Eu conheci em pessoas de todos os lugares Então em Nova York Tinha músicos africanos, austríacos, coreanos Eu conheci o Jack Lee, o Rudi Berger Foi demais a experiência de tocar com músicos de jazz Isso fez desenvolver o Tony Horta Como guitarrista e tal Eu sempre fui meio medroso pra dar canja Nunca gostei muito de ficar apresentando técnica O solano, escalas e tudo Eu sempre fui meio arredio quanto a isso Mas foi super legal nessa temporada na América Nos anos 80 Que logo depois eu até parei em Austin Pra dar um concerto E foram dois dias Aí foi tão legal o primeiro concerto Que no segundo dia Os produtores já vieram com a camisa do Flamengo Tinha o promotor Mike Queen Que tinha um programa de rádio Que divulgava música brasileira E ele Na metade do segundo dia do show Ele falou Toninho, a cidade quer te fazer uma homenagem Falei, o que que é? Falei, porque a Austin é uma cidade Irmã de Belo Horizonte A nível de intercâmbio cultural e tudo E a gente gostaria de te fazer uma homenagem A gente quer te entregar a chave da cidade Aí me deram um diploma Desse tamanho que eu tenho lá na sala Na minha casa E me deram a chavinha da cidade de Austin, Texas Então eu sou cidadão honorário Desde 1983 Então com todas essas homenagens Surpresas Inclusive o disco do Milton Que eu gravei Lá no estúdio do Shangri-La Com o Hebe Henkel, com o Andy Short Os Brasileiros Todos que eu já mencionei Raulzinho de Souza, o trombone Ayrton Moreira de percussão E logo depois inclusive eu fui gravar O disco do Ayrton O Promise of the Sun Promessa do Sol Com a Flora também Enfim É a participação minha Nesses dois discos Do Milton O disco Milton E o disco Promessa do Sol do Ayrton Me deram Me colocaram no chart Da Melody Maker Londrina Aquele magazine Com o quinto melhor guitarrista em 77 E o sétimo em 78 O quinto do mundo E o sétimo do mundo Na categoria de jazz e tal Então foi super legal Que foram disso Que eu tive um destaque muito importante Tocando guitarra Usando distorção Usando o auá Tocando violão E foi uma E foi um momento inesquecível Poder ver meu trabalho reconhecido Através desses dois dias Em 88 Recebi um contrato Da Poligrã Internacional E fui morar em Nova York Praticamente 10 anos Não morar direto Mas assim Eu arrumei um pouso Lá Um canto Onde eu pudesse ter meus instrumentos E ter roupas E tudo E eu circulava pelo mundo Ia pra Europa Ia pro Japão Mas tinha sempre um lugar Em Nova York Depois que eu assinei o contrato Com a Poligrã em 88 Onde eu gravei 3 discos Diamond Land Que tinha aquela música Que é uma motaflight Tinha o gage do Pilar Que tem essa parte Gravei depois o Moonstone Onde tinha a música As músicas por exemplo Pedra da Lua Depois eu fiz o Foot on the Road Com Pé na Estrada Então eu já tava Mesmo assim Viajando o mundo inteiro E fiz esse disco Que tinha até a música Chamada Tecnoburger Foi super importante pra mim saber que ao longo desse tempo para mim a música estava sendo divulgada, estava sendo ouvida nos quatro cantos do mundo. Quando o Paulinho e eu nos encontramos, Paulinho Nikolski, que é o produtor desse projeto e foi produtor também do show, do concerto ao vivo no SESI Minas, a gente tinha combinado de fazer uma gravação ao vivo. Eu tinha falado, Paulinho, vamos fazer um show aí, eu queria, estou chegando aí, estou com mais idade, eu queria fazer um show ao vivo com todos os meus violões que eu ganhei lá do japonês e tal. Eu queria juntar tudo e fazer um repertório, uma síntese do meu trabalho como compositor dos últimos 40 anos, vamos por mais de 35 anos de carreira, onde as pessoas pudessem ter uma referência do meu trabalho em várias fases, que era na verdade tudo que eu já tinha ouvido desde criança em casa, mas que eu pude no centro musical, cultural, jazzístico, que é Nova York, para resolver realmente o trabalho mais naquela época. Pode gravar que é minha mãe. Ô mãe, a senhora eu atendo, fala. Como é que a gente vai almoçar? Porque a gente está filmando e o tempo vai ficar meio complicado. A gratidão da vida, 97 anos, maior secretário do mundo, sabe de tudo. A gratidão da vida, 97 anos, maior secretário do mundo, sabe de tudo. O que é isso?